Depois de tantos problemas Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança Eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança Já fui de esperar a sorte Eu sempre fiz a minha sorte Sem medo do beijo da morte Tristeza só me fez mais forte Hoje eu só quero abraçar a minha mãe Dizer à Andrea que está tudo bem Os meus irmãos sabem quanto eu passei Meus amigos sabem quanto eu procurei São teus sábios, sítios por onde eu andei Noites e dias que eu sempre sonhei Já tem muitos tiros no escuro e falhei Acho que desta vez eu acertei Dramas e dilemas A vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Eu gosto de alegrar meus queimais Entrando nesses temas Porque a vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Depois da tempestade vem a bonança Sempre ouvi dizer que quem trabalha cansa Eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança Nunca fui de esperar a sorte Eu sempre fiz a minha sorte Tenho medo do beijo da morte Tristeza só me fez mais forte Vou compensar o meu tempo perdido Vou compensar os erros cometidos Fazer pelo meu pai que está sempre comigo Para deixar honrar o meu apelido Só deixava os tempos que eu andei perdido Conjunto a mim Cabeça aderida Problemas eu tive para ter resolvido Hoje eu não sei o que são E ninguém gostou Dramas e dilemas A vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Estou quase a alegrar os esquemas Entrando nos sistemas Porque a vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Depois da tempestade vem a doença Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança Eu sei que é possível mostrar às crianças Que com sacrifício fazes a mudança Isso não deu valor a que eu já tenha volta de gratidão Por isso é que eu sou grata a cada visualização Acho que me ouviam antes de me ouvir um milhão Num palco em vento entre de menino com um microfone na mão Já estive uma outra posição Numa outra realidade cheia de ilusão Minha mãe dizia Filha se a vida é tu tens um bilhete de dois Ela me vê na televisão Eu sempre fui-te a fazer tudo agora Tudo o que eu faço faço por amor Antes que eu cheguei o dia de ir embora Se engana vi dizer inspiradora Ainda não estou onde eu quero Mas já que estar onde eu estou-te a ser sincera No conflito tivesse de louco como o prato zero Não mudaria nada no meu irmão Não Não Dramas e dilemas A vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Estou quase a ligar os esquemas Entrando nos isdema Porque a vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Depois da tempestade veio a mudança Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança Eu sei que é possível mostrar as crianças Eu sei que é possível mostrar as crianças E com sacrifício E base a mudança Para medir dilemas A vida sorriu para mim Ela sorriu para mim Estou quase a largar os esquemas Entramos isto é mar Porque a vida sorriu para mim Ela sorriu para mim